E começamos o Jornal desta noite em Brasília, porque a Câmara dos Deputados tem um novo vice-presidente. Yasmin Costa chegando ao vivo com todas as informações. Oi Yasmin, boa noite. Como foi a votação? Conta pra gente. Oi Lívia, boa noite pra você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Foi uma votação aqui com muitos parlamentares, todos estavam aqui presentes, porque era uma votação 100% presencial e por isso a gente viu muitos nomes que não estavam vindo aqui para a Câmara dos Deputados, porque estavam ali participando de votações remotas, mas tiveram que dessa vez vir aqui pra eleger o primeiro vice-presidente da Câmara, o segundo e o terceiro secretários. Como você disse, o primeiro vice-presidente aqui da Câmara dos Deputados, eleito com 232 votos, é o deputado Lincoln Portela, ele foi o indicado do Partido Liberal, mas não teve ali uma vida fácil para essa eleição, porque ele também concorreu com outros quatro nomes que lançaram ali candidatura avulsa pelo Partido Liberal, mas ele levou sim essa vice-presidência aqui da Câmara dos Deputados. E logo após essa votação, depois que saiu o resultado, o parlamentar já sentou ali na mesa do plenário da Câmara dos Deputados e ele fez um breve comunicado agradecendo os outros colegas pelos votos. Vamos ouvir o que ele disse. Agradecer ao Partido Liberal, agradecer ao líder Altineu, agradecer aos senhores e senhoras, tanto da oposição quanto da situação, porque quando eu me torno vice-presidente dessa casa, eu sou vice-presidente de todos, tanto da situação quanto da oposição. Muito obrigado a todos os senhores que votaram em mim e parabéns até ao Partido Liberal pela festa da democracia interna. Isso foi muito bom, faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento partidário. Muito obrigado a todos vocês e espero corresponder a algumas expectativas, principalmente daqueles que depositaram em mim a sua confiança. Pois é, Lívia, e além do deputado Lincoln Portela aí como vice-presidente da Câmara, também foram eleitos o segundo secretário, o deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, e também a deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, que agora é a terceira secretária. Para a gente fazer um, lembrar rapidamente por que foram eleitos esses três parlamentares aí para o mandato tampão aí na mesa diretora aqui da Câmara dos Deputados. Isso aconteceu porque os três ocupantes dessas vagas, eles foram destituídos dos cargos porque trocaram de partido. E há no regimento interno aqui da Câmara dos Deputados o entendimento de que quando o parlamentar troca de partido, ele perde automaticamente o mandato ali na mesa diretora da Câmara dos Deputados. E assim foi feito, o presidente da Câmara convocou as eleições, o que houve ali meio que de desgaste foi com relação ao vice-presidente, o antigo vice-presidente aqui da Câmara dos Deputados, Marcelo Cunha, que disse que essa destituição dele era uma questão política e não se tratava de regimento interno. Ele esteve aqui na Câmara dos Deputados, participou também dessa votação, mas agora a mesa diretora já tem essa nova composição, inclusive todos já tomaram posse como novos membros da mesa diretora. Eu volto contigo, Lívia. Obrigada pelas informações, Yasmin Costa, e daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados aqui no jornal Jovem Pan, Lincoln Portela. Vamos girar então esse primeiro assunto da edição desta noite com os nossos comentaristas. Hoje conosco, Rodrigo Constantino, Ricardo Salles e Cristina Grêmio. Uma ótima noite a vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Salles, queria sua opinião em relação a esse nome, que agora é o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Houve disputa dentro do PL para saber quem seria o indicado do partido à vaga. O nome de Portela acabou se sobressaindo e foi eleito para esse cargo com ampla vantagem de votos. Bom, boa noite, Lívia. Boa noite a todos. De fato, é assim que funciona. O PL tem a cadeira, o PL fez uma votação, ofereceu o nome do deputado Portela e ele foi escolhido. Faz parte do jogo democrático, é assim que funciona. E agora, daqui para frente, é tocar a agenda parlamentar brasileira, que tem uma série de questões importantíssimas para o país e que precisa ter foco justamente nesses temas mais relevantes. Agora, Rodrigo Constantino, muitos nomes fortes do PL participaram dessa disputa, participaram dessa tentativa de ser o indicado do partido a esse cargo e chegaram a disputar, mesmo que o partido tenha optado por fazer essa indicação oficial pelo Portela. Foi difícil para o partido, será, chegar a essa conclusão de que Portela seria o nome ideal para essa vaga? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Pois é, tinha outros nomes ali na disputa interessantes também, aliados ao governo, né? Que poderiam desobstruir algumas dessas pautas aí e parar de sabotar as reformas que o país precisa, como vinha fazendo o ministro, o deputado Marcelo Ramos, porque ele estava num palanque, né? Então, foi elegante o vencedor na vitória ao elogiar a democracia interna do partido. A única coisa que a gente sabe é que, independentemente do nome que vencesse, tinha que ser o nome do PL, porque o regimento interno lembra, né? Que essa cadeira pertence ao partido. A grita toda do deputado Marcelo Ramos, até então vice-presidente, ela foi absolutamente desnecessária. Agora, Cristina Grêmio, circulou muito ao longo de todo o dia, nos veículos de comunicação, pelo menos em parte deles, de que essa eleição de Portela para essa vaga, como vice-presidente da Câmara, teve uma ajuda muito importante da bancada evangélica. Não sei se você acompanhou isso. Isso exatamente eu não acompanhei, Lívia, mas eu não duvido, porque a gente sabe que essas bancadas chamadas temáticas, né? Elas são muito unidas. E a bancada evangélica, especificamente, tem tido esse retrospecto de união desde que surgiu na Câmara. Então, por mais que haja desavenças em relação a alguma pauta ali, eles votam unidos, eles se articulam unidos e, obviamente, querem ser representados ali. E vem sendo muito... Bom, sempre sofreram preconceito, né? Os evangélicos no Brasil inteiro, não só os da Câmara, mas vem sendo muito atacados nessa pré-campanha por pré-candidatos que assediam atrás de interesses eleitorais, mas depois, nas costas deles, falam mal. A gente viu aí, especialmente o ex-presidente Lula, fazendo isso com os evangélicos e com os católicos, aliás, né? Então, essa pré-campanha está servindo para derrubar muitas máscaras aí de quem se diz muito preocupado com liberdade religiosa, muito respeitador, né? De religiões alheias ou de outras questões também envolvendo as liberdades individuais, mas depois, quando está ali na própria bolha, dá-lhe fala mal de determinados setores que não coaduram com as suas próprias ideias. Então, eu acho que, nesse aspecto, ele deve ter, sim, gratidão. Eu queria só fazer um comentário sobre Marcelo Ramos, porque ele está, desde ontem, esperneando nas redes sociais e levando muita crítica dos seguidores. É óbvio, já levava crítica antes pela sua postura, né, de oposição ao governo, de boicote ao Brasil e não ao presidente, que ele é opositor do presidente, mas hoje ele postou lá alguns, aliás, ontem, alguns me perguntam como me sinto por sair da vice-presidência da Câmara, orgulhoso que outro sentimento poderia ter um homem que perde um cargo por não trair seus ideais e seu povo? Tudo resolvido, eles ficam com a cadeira, eu fico com os meus ideais e com o povo do Amazonas. É curioso porque o povo do Amazonas já está se manifestando ali no Twitter dele e, pelo jeito, não é o que ele esperava. As mensagens são muito negativas. Então, ele precisa aceitar o regimento interno da Câmara e isso tem que ser respeitado. Se ele optou por sair do partido em que ele estava porque não gostou da vinda do presidente para o PL e a gente sabe que esse é o motivo, agora ele tem que arcar também com as exigências dessa transferência do partido.